A União Europeia decidiu nesta sexta-feira sancionar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, pela ofensiva militar russa na Ucrânia. Os dois se juntam à lista que inclui outras personalidades, o sistema bancário russo e empresas estatais. Para o economista francês Christopher Denbik, as sanções definidas até o momento não vão ter grande impacto na economia de Moscou. A Rússia colocou em prática vários mecanismos. Já tem finanças públicas particularmente saudáveis, por isso é muito menos dependente do exterior para financiar a si mesma. Hoje, as entidades públicas russas podem simplesmente se financiar no mercado interno. O mesmo acontece se quiserem financiar investimentos. Portanto, não depende muito de investimentos estrangeiros. Em particular, não é muito dependente do sistema do dólar, porque no final, muito comércio é feito em yuan chinês ou simplesmente em rublos, a moeda local. Então é verdade que realmente temos um sistema que nos permite ter uma economia que poderia funcionar quase em autossuficiência. Isso não significa que não vai haver impacto, especialmente no consumo das famílias, no clima empresarial. Mas a realidade é que não vai ter o impacto esperado pelo Ocidente. E, acima de tudo, há muitas proteções na Rússia para fazer com que esse efeito desapareça. A exclusão do sistema financeiro russo do sistema interbancário SWIFT, como pediu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, não foi atendido até o momento. Remover a Rússia do SWIFT é pragmaticamente a vantagem mais poderosa que a Europa e os Estados Unidos têm. Há outra arma de destruição em massa, que é simplesmente, da noite para o dia, colocar em prática sanções sobre as exportações de hidrocarbonetos. Mas o problema é que, nisso, os europeus também vão ser penalizados. Por outro lado, com o SWIFT, os europeus não são. O SWIFT é um sistema que facilita pagamentos rápidos em âmbito global. A Rússia invadiu na quinta-feira a Ucrânia com ataques aéreos em todo o país. Um dos maiores motivos alegados por Moscou foi a possibilidade de entrada de Kiev na OTAN.